A seleção brasileira fez três gols e mais uma vez perdeu outros tantos. Reveja o show de Bebeto, Romário e companhia. A seleção brasileira iniciou a partida tentando envolver Camarões com toques rápidos e Romário só não abriu a contagem por abusar do preciosismo. Veja aí. Além da retranca de Camarões, o Brasil também teve de enfrentar no primeiro tempo a barbitragem do mexicano Arturo Brício, que entre outros erros não marcou um pênalti de Song em Zinho. Aos 39 minutos, finalmente o gol do Brasil. Dunga deu ótimo passe para Romário, que deixou três jogadores de Camarões para trás e tocou na saída do goleiro. Veja novamente a classe do baixinho Romário e o segundo gol dele na Copa. Brasil! No segundo tempo, os zagueiros foram para o ataque. Na cobrança de córner, Márcio Santos quase fez de cabeça. Para parar o Brasil, Camarões passou a apelar e Song foi expulso por entrar com violência em Bebeto. E logo em seguida, o Brasil aumentou. Jorginho cruzou na medida, Márcio Santos completou de cabeça. Confira outra vez o gol de Márcio Santos, Brasil 2 a 0. Aí ficou fácil, o terceiro gol não demorou. Romário chutou, o goleiro rebateu. Bebeto aproveitou bem o rebote. Veja aí a rapidez e oportunismo dos dois atacantes do Brasil no terceiro gol. Final Brasil 3, Camarões 0. Com licença 2. Com licença 3.